Alô, alô, boa tarde, boa tarde, salve, salve! Chegando mais uma edição do Brasil Gente Minas, do ar nesta segunda-feira com as principais notícias de todo o estado de Minas Gerais. Eu cheguei agora do almoço aqui na redação e aí há uma divisão aqui igualitária de atleticanos e cruzeirenses, né? E aí eu passei agora e aí dei um bom dia ali para rapaziada, os caras num mau humor, um lado aqui da redação, num mau humor, o que é isso? O que é isso, gente? Passei ali, passei ali agora, não, é que eu cheguei agora, André, pô, cheguei agora, não, boa tarde, né? Aí um lado da redação, boa tarde, que nem um coral, o outro, boa tarde, ô cacete, o que é isso? Que ignorância, pô! E eu, como sempre, no meio do fogo cruzado, né? Porque eu, eu sou um cara torcedor do Guarani de Divinópolis, né? Então, é o que interessa é o resultado do Guarani, o resto é resto. Ô, gente, vamos parar de ladainha, vamos parar de... Aliás, falar de ladainha é coisa nenhuma, daqui a pouco vamos falar, vamos mostrar, informar... Temos aqui hoje notícias do clássico também, então é assunto em destaque nesta edição. Hoje tem prisão, por causa do jogo também, enfim, ônibus apedrejado, a gente vai falar sobre o caso do... Atenção, hein? Sobre o caso do cadeirante que foi atropelado a caminho da igreja lá em Venda Nova. Meu Deus! O motorista fugiu sem prestar socorro e o cadeirante deve passar por cirurgia, vamos falar desse assunto. Já na BR-356 ou 365, em 365, duas pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas em um grave acidente. Vamos falar disso aqui daqui a pouco, tá certo? E ó, atenção, atenção. Vamos falar também da manifestação no Hospital do Ipseng, porque os pacientes cobram melhorias na unidade. São assuntos em destaque a partir de agora aqui no nosso Brasil Urgente Minas, abrindo a semana, são 4 horas e 2 minutos, e colocando o nosso Band Zap à sua disposição. Você está em qualquer parte do estado, você quer participar conosco, o telefone está aqui no canto alto da tela. Importante que você atente-se para o número 997727663, está aqui no canto alto da tela, à sua disposição, para você nos enviar aqui. E aí você tem um flagrante aí, que quer dividir com os demais, você pegou aí, tirou uma fotografia interessante de algo que você queira denunciar, você flagrou através de um vídeo, algo também que você quer dividir com os demais, manda para cá. 31 é o código, 997727663. Bora, gente Brasil, gente Minas no ar a partir de agora. Duas pessoas morreram e pelo menos cinco ficaram feridas após um acidente na manhã de ontem, entre um carro, uma carreta e um grupo de ciclistas. Eu falei BR-365, mas é 356 mesmo. Eu confundi, eu imaginei que fosse 365, mas é 356 mesmo. No trevo de Macaúbas em patrocínio no Triângulo Mineiro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, atenção porque a polícia contou em detalhes como aconteceu isso aí que você está vendo. O carro tentou fazer uma ultrapassagem em local proibido. Isso quase sempre, quase sempre acaba em tragédia. Então tentou fazer a ultrapassagem em local proibido. Quando bateu em uma carreta que vinha no sentido contrário, bateu de frente. E acabou, depois do impacto, indo para o acostamento, onde passava um grupo de 12 ciclistas. Seis deles foram atingidos. Um passageiro do carro e um dos ciclistas morreram no local. Os outros cinco ciclistas, atropelados, ficaram feridos e foram encaminhados para um hospital da região. Havia neblina na hora do acidente. A estrada já está sinalizada, mostrando os pontos onde você pode ultrapassar. Onde existe uma terceira faixa para você fazer uma ultrapassagem. Te dá uma velocidade de segurança, embora a gente saiba que quase ninguém respeita. E eu confesso que eu também não respeito. Adianta achar que todo mundo está errado e que eu estou certão. Não, eu sou o certão. Eu sou o certão, eu não erro, eu não corro, eu não piso, eu não faço ultrapassagem. Faço como qualquer outro. Tem também meus momentos de irresponsabilidade como qualquer outro. Agora, ultrapassar em local proibido, eu não faço. Primeiro porque eu tenho amor à minha vida, segundo porque eu tenho amor à vida da minha família e terceiro porque também me preocupo com quem vem no sentido contrário. É um pai de família transportando o progresso do Brasil aí dentro da boleia do seu caminhão, rodando para lá e para cá. E aí vou eu, bancar o Audaz, o As do volante, fazer uma ultrapassagem no local proibido num carro que não oferece a mínima segurança para aquela manobra. E se o carro não oferece segurança, eu não sou louco de tentar. Mas não foi o que aconteceu com o motorista deste carro aí. Que no local proibido, ele tentou fazer uma ultrapassagem e a tragédia anunciada. Era a tragédia anunciada. Bateu de frente com a carreta, a carreta jogou ele do outro lado, no acostamento. Ele acabou batendo em seis dos doze ciclistas e aí dois mortos deste acidente lá próximo à patrocínio. Lamentável, lamentável, é muito triste. Nós abrimos a semana aumentando os números que já são assustadores de acidentes nas rodovias do nosso estado. A estatística cresce, mas muito também. Aí a gente vem aqui, cobra do poder público, estradas melhores. A gente cobra sempre do poder público. A gente cobra das empresas que fazem as PPPs e que passam a administrar trechos das estradas para que agilizem o processo, os processos que estão dentro dos contratos. Mas, em muitos dos casos, nós aqui nos esquecemos de pedir ou chamar a atenção ou direcionar também, principalmente quando os números são apresentados, aos irresponsáveis do volante, como, pelo que me consta até o momento, o motorista desse carro aí foi fazer uma ultrapassagem em local proibido. Empurrando as estatísticas para frente, um carro que não oferecia segurança para isso, não oferecia nenhum tipo de segurança para ele efetuar essa manobra. E, ainda assim, ele insistiu e a tragédia está sendo mostrada agora aqui na tela da Band. Com famílias chorando agora por causa da irresponsabilidade de mais um motorista nas nossas rodovias do estado. 4 e 7. Por falar em irresponsabilidade, A família de um pedreiro, que morreu atropelado há oito meses em Belo Horizonte, entrou na justiça pedindo uma indenização ao motorista responsável pelo atropelamento. O homem foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Mas, segundo a própria polícia, além de não ter prestado socorro, ele ingeriu bebida alcoólica pouco antes do crime. É o que você confere agora na reportagem de Diogo Gamalho, com imagens de Adilson Alves. Veja aí. Cláudio era pai de seis filhos com dona Sebastiana, que agora tem que cuidar da casa com a ajuda do atual companheiro, já que o filho, que já tem a maioridade, está desempregado. A família vive com cerca de um salário mínimo. R$ 500 são só para pagar o aluguel. Eu era separada dele, mas ao menos eu ajudei, ele ajudava, sabe? Porque os filhos dele, que às vezes ia para lá, ficava, ele também dava atenção aqui em casa, sabe? Aí agora ficou tudo para minhas costas. Está passando necessidade, está passando sim, por causa que eu tenho que correr atrás, né? Porque se eu não correr atrás, aí meu filho vai tudo para a rua, só porque, né, com aluguel, ninguém espera. O pedreiro Cláudio Pereira dos Santos, de 40 anos, foi atropelado neste ponto da BR-040, na região metropolitana de Belo Horizonte, às duas horas da manhã daquele sábado. O que se sabe é que o carro seguia nesta direção, sentido Rio de Janeiro. O suspeito e condutor do veículo, Gustavo Delgado Renó disse em depoimento à polícia que não viu a vítima, que achou ter atropelado um animal e que, por isso, não parou para prestar socorro. Após a análise do veículo, depois a perícia compareceu na oficina onde ele estava armazenado para o concerto, percebemos que havia uma mancha azul típica da calça jeans da vítima, o que contraria a própria versão do conduzido de que teria atropelado, por exemplo, um cavalo, né? Já que essa cor seria característica de uma calça jeans ou não característica da presença de um animal. O que revela, então, que após o atropelamento, de forma dolosa, ele omitiu socorro. A polícia chegou ao suspeito dias após o acidente por causa das peças do veículo que ficaram espalhadas pelo asfalto. Foi feito um levantamento e foi constatado que elas pertenciam a um carro importado. E após pesquisas nos sistemas informatizados, nós chegamos até a um provável suspeito. Analisando, então, as imagens de monitoramento do condomínio residencial onde esse suspeito residia, nós conseguimos identificar que ele chegou momentos após o crime com o veículo danificado nesse local. Durante o depoimento, Gustavo admitiu que esteve em uma casa noturna na região centro-sul de BH minutos antes do acidente, mas negou ter ingerido bebida alcoólica. Só que as imagens do circuito interno do local mostram ele no canto baixo direito da tela pedindo uma garrafa de vodka e depois consumindo a bebida. A investigação demonstrou que a comanda registrada em seu nome registrou esse consumo e que as imagens do circuito de monitoramento também demonstraram ele ingerindo bebida alcoólica. Segundo o delegado, o suspeito foi indiciado pela prática de homicídio culposo de trânsito, quando não há intenção de matar. Mas como está provado, que ele assumiu a direção do veículo após fazer uso de bebida alcoólica, a pergunta que fiz é se isso não é suficiente para o indiciamento por homicídio doloso, quando se assume o risco de matar. Nós não conseguimos demonstrar a alteração da capacidade psicomotora, porque no dia ele não foi submetido a nenhum exame clínico, o bafômetro, o etilômetro, o exame de sangue, e também não havia nenhuma testemunha no local que apontava pela sua embriaguez, já que ele fugiu do local do acidente. E aí a omissão de socorro é essa sim, dolosa, intencional. O advogado da família da vítima disse que tentou um acordo de indenização para os filhos, mas a defesa do suspeito não quis negociar. Entramos já na justiça requerendo pensão alimentícia para os filhos menores e requeremos também uma indenização por dano moral por 250 mil, me parece, para cada filho, o que soma um total de 1 milhão e 500, que é o mínimo que ele pode fazer. O meu pai sempre me ajudou todo dia que eu ia lá na casa dele, me chamava para dormir lá. Muita saudade dele? Uhum. A defesa de Gustavo Renó diz que ele colaborou com as investigações e prestou amplos esclarecimentos à polícia civil e que havia uma passarela no local onde aconteceu o acidente. Por isso, confia numa solução equilibrada e racional por parte das autoridades envolvidas. Eu já torço para que, se ele bebeu e atropelou, para que ele pague muito caro pelo que ele fez. Se tirarmos por base aquele caso do deputado Carly Filho lá no Paraná, isso vai se arrastar por muito tempo, embora ele já tenha sido iniciado, vai se arrastar por muito tempo e o deputado deu nada para ele, não. Então, se esse rapaz aí que atropelou, todas as investigações, todas as investigações convergem para o uso de álcool e, posteriormente, o resultado do que aconteceu. Tem uma família chorando do outro lado, então, que ele pague e que a justiça, equilibrada, que a justiça julgue da forma que tem que julgar. Se as provas forem contundentes, independentemente de ser rico ou pobre e tal, tem que pagar. Não tem conversa. Tem uma família chorando do outro lado que tem a responsabilidade. Bebeu, está assumindo o risco. Pegou o volante depois, está assumindo o risco. Que pague pelo que fez, porque do outro lado, vocês viram aí, tem esposa chorando, tem uma família inteira chorando e a justiça, certamente, vai tomar, com base nas provas que me parecem ser muito contundentes, tomar a decisão que seja, e tomara que seja, benéfica a essa família que está chorando aí. Vamos para um rápido intervalo, 4 minutos e 10, daqui a pouco, vamos falar também de um cadeirante que foi atropelado em Venda Nova. Estava seguindo para a igreja e aí foi atropelado. Mais problemas, vamos falar envolvendo carros, envolvendo trânsito. hoje o início do programa, já estamos aqui com 15 minutos de programa. Todas as broncas envolvendo irresponsabilidade no trânsito. Vamos falar disso daqui a pouco, dentro de 4 minutos e 10. Até já. Senhoras e senhores, estamos de volta com o Brasil Gente Minas na tela da Band. São 4 horas e 19 minutos, deve passar por cirurgia na bacia, um cadeirante que foi atropelado, já era cadeirante, foi atropelado na noite de ontem no bairro Rio Branco em Venda Nova. Isso aconteceu aqui em BH. Gladstone Ferreira Santana é tetraplégico, seguia de casa para a igreja quando foi surpreendido pelo veículo enquanto atravessava a rua. O motorista fugiu sem prestar socorro. Diogo Gamalho chega agora com imagens de Marco Tatu. Confira. Gladstone Santana, de 53 anos, é cadeirante e ele tem o costume de todos os domingos ir sozinho com sua cadeira de rodas à missa em uma igreja ali perto da casa onde ele mora. Ontem, nesse trajeto, ele foi atropelado, arremessado alguns metros, o veículo. O condutor não parou para prestar socorro e hoje o Gladstone está no hospital João 23 internado e deve ser submetido a uma cirurgia na bacia. Ao meu lado aqui, o irmão dele, o Robson Santana, o Gladstone tem 53 anos de idade. Está aqui o Robson, que vai contar para a gente mais ou menos, Robson, o que aconteceu? Você não viu o acidente, mas algumas pessoas viram, pelo menos ali quase o momento do impacto. O que essas pessoas passaram para vocês? Boa tarde. Boa tarde, Ramalho. Pois é, as pessoas que presenciaram o acidente falaram que o impacto foi muito forte a ponto de destruir a cadeira de rodas dele e a cena foi assustadora, que foi arremessado para o alto com um rapaz ali, um senhor de 1,96m, quase 100kg, que eu imagino que aproximadamente deve ser, ser arremessado para o alto. Então, a gente deduz que a velocidade do veículo também estava muito alta e foi assustador. E eu tive a oportunidade de chegar praticamente junto com a unidade do SAMU e meu irmão estava ali já consciente, ele já tinha recobrado a consciência e o SAMU deu os atendimentos e o levou para o João XXIII. A cadeira do Gladstone ficou completamente destruída e como o Robson falou, Everton, o irmão dele perdeu a consciência e foi recobrada depois a consciência quando o SAMU chegou. Qual que é o estado de saúde do seu irmão agora? O Hospital João XXIII não divulga qual é esse estado, mas vocês que estão ali fazendo acompanhamento, como é que está o Gladstone? Pois é, hoje o quadro dele está estável, neurologicamente ele está bem e ele teve essa fratura, teve uma escoriação, um corte profundo na testa, tamanho mais ou menos de 4 a 5 centímetros, uma lesão no queixo, no nariz, no pé esquerdo, a ponto de ele estava com o tênis, arrancar o tênis e arrancar a unha dele também e a bacia fraturada. A nossa grande preocupação é a fratura na bacia do qual ele vai ter que passar por uma cirurgia, que está esperando uma avaliação do ortopedista ainda. Ou seja, é claro que a questão da saúde é a mais importante, mas tem também, Everton, a questão da cadeira de rodas. É uma cadeira motorizada, ficou completamente destruída, como a gente já frisou aqui, e uma cadeira cara, né, Robson? Sim, é uma cadeira cara, que foi uma doação, que ele ganhou há um tempo, completamente funcional. São as pernas dele, é ela que dá a mobilidade para ele, a acessibilidade dele em alguns lugares, e ficou completamente destruída. Uma cadeira de 15 a 20 mil reais, mais ou menos isso, né, a gente julga que seja mais ou menos um valor aproximado, a gente não tem o valor exato. E ele é aposentado, uma aposentadoria que não é um valor alto que ele recebe por mês, então também tem essa questão da cadeira, como o Robson disse, ela foi doada, e o mais importante de tudo isso é a prestação de socorro que não aconteceu. Quem atropelou, obviamente, viu o que aconteceu e fugiu do local. Se essa pessoa estiver assistindo você agora, Robson, o que você gostaria de falar para ela? Meu amigo, eu queria te dizer que nós te perdoamos. A gente não tem ódio no coração, a gente não tem rancor, não tem raiva, mas você fez uma coisa errada de ter evadido do local. Você deixou um tetraplégico no chão, praticamente para morrer. E isso não foi legal, é só o que a gente quer dizer que você possa se apresentar se você estiver nos vendo, você possa se apresentar, fazer o seu papel perante a sociedade, errar, todos nós erramos, estamos sujeitos a erros, mas todo erro tem um jeito de consertar. E você tem essa oportunidade de consertar. E eu quero te dizer que em nome de Jesus eu te perdoo, como meu irmão também, eu creio que ele te perdoa em nome de Jesus. mas que o Senhor Jesus possa tocar seu coração, se apresente, só para a gente dar sequência nos investigações, para o meu irmão ter o direito dele garantido também. É só isso que a gente te pede. O Gladstone, juntamente com a irmã, o Robson, justamente com a irmã, fizeram já um boletim de ocorrência. A polícia civil, por meio de nota, informou que está investigando o caso, está indo ao local, fazendo diligências, para tentar recuperar imagens de circuito interno, de comércio, também alguma residência por ali, que eventualmente tenha uma câmera de segurança. Então, as investigações, elas continuam para a identificação do suspeito aí, que infelizmente atropelou o Gladstone Santana, de 53 anos, que está internado no Hospital João XXIII. É com você, Everton. A gente vai trazer todos os detalhes desse caso aqui na Band, no jornal Band Minas, às 6h50 da noite. Obrigado, Ramalho. Eu não sou obrigado a ter essa paz toda do irmão, não, né? Da vítima, não. Eu não sou, não. Polícia tem que investigar, pegar a imagem de circuito fechado e ir para cima e prender. Não prestou socorro. E o rapaz que atropelou, que pague, que pague pelo que fez. Financeiramente, financeiramente, e se for, se houver algum tipo de condenação fora essa, né, que pague também, de outras formas. O Diogo Ramalho acabou de falar também com o delegado que investiga o caso. E a gente vê agora, aqui na tela da Band, 4 horas, 25 minutos. Chega mais aí, Ramalho. Pois é, Everton. Logo depois que a gente conversou com o Robson Santana, irmão da vítima, o delegado Pedro Ribeiro topou também falar com a nossa equipe. Doutor, o que que a polícia já sabe desse caso, né? A gente sabe que as investigações estão em curso, mas o que que já pode ser adiantado? O que pode ser adiantado é que a gente buscou. A gente está buscando imagens porque a gente precisa identificar qual é esse veículo e em que características ou que circunstâncias que levaram ao atropelamento da vítima. Então, a busca agora é por identificar o condutor e o veículo. A questão dele não ter prestado socorro levanta alguma suspeita, como, por exemplo, ele tivesse bebido e quis fugir do flagrante? Sim, levanta algumas suspeitas, como embriaguez, inabilitação, pode ser, inclusive, um furto de veículo ou roubo de veículo durante uma fuga. Então, levanta algumas outras suspeitas que vão ser investigadas. A polícia já tem informações de que na redondeza, na rua, tem alguma câmera de segurança, de comércio ou de casa que pode ser usada? Sim, nossa equipe buscou em todos os locais ali em volta do fato e eles conseguiram algumas imagens, mas ainda de muito péssima qualidade. Então, não são suficientes para essa primeira verificação. Vamos buscar algumas de olho vivo e de alguns outros locais que ficaram de nos responder e aí vamos buscar essa solução. Se identificar do suspeito, o que pode acontecer com ele? Ele pode responder por quais crimes? Sim, a princípio, seria a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor como a causa de aumento da omissão de socorro. Esse é o básico. E aí, identificando alguma outra circunstância, novas capitulações, como uma possível embraguez ou uma inabilitação, nesse sentido. Está aí, portanto, então, Everton, esse aqui é o doutor, o delegado Pedro Ribeiro da Polícia Civil, prestando também esses esclarecimentos de como serão agora, quais serão os próximos passos dessa investigação para se identificar o autor do atropelamento de Gladstone Santana de 53 anos. Volto com você. Muito obrigado, Camargo. Parabéns pelo trabalho aí. Bom, é o que a gente disse. O irmão da vítima está lá dizendo nós não temos ódio no coração, nós não estamos com raiva, mas apareça. Mas tem que aparecer mesmo para se acertar com a vítima ou para se acertar com a justiça. E se não aparecer vai ser pior porque certamente, certamente será identificado. Aí daqui a pouco vai para uma oficina, vai aparecer de um jeito ou de outro. então apareça antes que a polícia te capture. Chega, se apresenta, fiz uma merda franciscana, estou chegando, estou me entregando aqui, está aqui o carro, e aí qual que é o prejuízo, vou pagar e tal. Os caras fazem isso aí e aí sabe que a justiça é lenta, né? E aí empurra para a justiça e deixa ver o que dá. É o caso daquela primeira situação de atropelamento aí com morte do pedreiro e agora, né, eu acho que, obviamente, que a cadeira de rodas custa muito caro, foi uma doação, o irmão dele disse, né, custa caro, é uma cadeira de rodas automatizada, né, acho que é isso mesmo que fala, né, motorizada, né, automatizada, motorizada, acho que deve ter o mesmo sentido. e aí ele que pague as custas de uma nova cadeira de rodas, mas vai ter que se acertar com a justiça também, não vai ser essa teta toda, não, eu fico desaparecido daqui a pouco, os caras me acham aí, eu vou lá, pago uma indenização e sou liberado, não é fácil assim como está pensando, não, o delegado foi muito claro nesse papo com o Ramalho. Vamos seguir acompanhando esse caso e certamente trazer detalhes porque se o motorista ainda não foi encontrado, será nas próximas horas e aí a gente mostra até o final dessa semana, certamente será apresentado. E um recado rápido para você, atenção, atenção, eu vou falar da APVS, a maior associação de proteção veicular da América Latina. Protege seu carro, além da proteção do seu carro, oferece serviços exclusivos de auxílio PET, assistência residencial, assistência funeral, tudo com atendimento personalizado. Você tem total tranquilidade 24 horas por dia em todo o território nacional. Então, está esperando o quê? Ligue agora, faça a sua cotação de qualquer lugar do país, você vai ligar 4007-2382. 4007-2382. A APVS, um novo conceito em proteção veicular, conheça a maior da América Latina. Rápido intervalo, 3 minutos e 40, e a gente já volta para a segunda meia hora aqui do nosso Brasil, Gente Minas. Até já. Corre, gente! Corre, gente! 4h34, estamos de volta para a segunda meia hora aqui do nosso Brasil, Gente Minas. Abrindo a semana, 4h34, a semana de despedida aqui da apresentação do Brasil, Gente. Ficou até sexta-feira, de sexta em diante, a Luciana, e posteriormente, um novo apresentador para vocês aqui na tela da Band, no nosso Brasil, Gente. Aí vão dizer que, ah, ele está sendo tirado porque xingou o Bolsonaro, porque xingou o Calil, porque xingou o Zema. Nada disso, viu? Relaxa. É porque segunda-feira que vem tem novo Donos da Bola no ar e nós vamos estar por lá. Cheio de novidade a Band. Eu quero contar mais. Pentei com a minha chefe, dei uma saídinha ali e acabei contando essa, porque ela vai saber só depois que alguém contar. Mas, novidades na grade nacional, na tela da Band. Algumas já começaram hoje. Sábado que vem, a Cine Privé está de volta, né? É! Cine Privé de volta! As madrugadas de sábado, quando eu era mais jovem. Vem, ai papai! Então está de volta. Mas, entre muitas outras coisas também, nosso Donos da Bola, a partir de segunda-feira que vem, programa com uma hora de duração. 55 minutos, né? É quase uma hora de duração. Estaremos por aqui. E depois, na verdade, o programa de uma hora e dez, né? Porque são 55 minutos na tela da Band e depois mais 15 minutos de prorrogação só para a internet, o conteúdo de internet. Aí a gente fala 15 minutos, mas pode estender, mas 20 se o papo estiver bom e tal. A gente estende mais um pouco. Enfim, são novidades que pintam na tela da Band. Então, minha última semana na apresentação aqui do Brasil, gente, vou sentir saudades, meninos. Vou sentir saudades. Mas, de vez em quando, a gente vai passar por aqui, numa folguinha aí, de quem estiver por aqui na apresentação. A gente ainda passa por aqui para dar o ar da graça. 4h36 agora. Pessoal, pacientes conveniados ao Ipseng, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, fizeram uma manifestação hoje na porta do hospital, o governador Israel Pinheiro, na região centro-sul da capital, governador Israel Pinheiro, aqui na capital. Os funcionários do Estado e os aposentados pedem melhorias no sistema de saúde e que o Instituto passe a ser administrado pelos próprios servidores. Confira na reportagem de Marcelo Silveira com imagens de Adilson Alves. Os manifestantes se concentraram na porta do hospital do Ipseng, no centro da capital mineira. Maria Telma fez questão de vir para demonstrar a insatisfação com a atual situação do Instituto. Em tratamento contra um câncer, ela viu a saúde piorar depois de ficar por mais de dois meses e meio sem remédios. A gente não consegue consulta, a gente não consegue exame. Você marcar um exame de urgência, por exemplo, nódulo na cabeça, é coisa urgente. Eu não consigo a ressonância, fica às vezes dois, três meses esperando para fazer um exame e consegue na base da sorte, porque você tem que ligar o tempo todo e as clínicas que fazem esses exames tem cota. E aí termina a cota e aí. Com faixas, cartazes e pedidos de ajuda, funcionários do Estado e aposentados pediram melhorias no sistema de saúde do Ipseng e que o Instituto passe a ser administrado pelos próprios servidores. É um dos vários problemas que o Ipseng vem enfrentando, além da falta de profissionais, da enfermagem, médicos, tem o problema do fechamento de leito, porque não tem funcionários para atender toda a demanda. A questão também da autonomia administrativa e financeira do Ipseng, que o Ipseng está neste sucateamento há mais de 16 anos, por causa de governos anteriores, e o governo ainda não cumpriu a autonomia administrativa que foi aprovada em lei na Assembleia Legislativa. Ele precisa decretar essa autonomia administrativa para que o Ipseng volte a ter a sua administração própria. Enquanto seguíamos a manifestação, a acompanhante de um paciente nos mostrou fotos tiradas dentro do hospital. Em uma das imagens, é possível ver uma barata morta próxima ao leito. Os manifestantes saíram da porta do hospital e vieram aqui para as ruas de Belo Horizonte para tentar ganhar o apoio da população. O que eles mais pedem é o conserto da máquina conhecida como capela, que é responsável por manipular os medicamentos utilizados por pacientes com câncer. O equipamento está quebrado há quase quatro meses. A licitação até está em andamento, mas a previsão é de que a situação se normalize só daqui a 90 ou 120 dias. O número de atendimentos oncológicos também diminuiu. Segundo os próprios pacientes, eram cerca de 600 por mês, mas por falta de condições e estrutura, a quantidade teria caído pela metade. O problema não é só o pessoal, os pacientes da oncologia. O problema são mais de 940 mil beneficiários, incluindo os servidores do Estado, que estão sofrendo com o sucateamento do Ipseng, que vem ocorrendo há anos pelos governos. entra governo, sai governo, entra governo, sai governo, o Ipseng vai só se definhando. Entra governo, sai governo, quem entra fala que a culpa é do anterior e assim sucessivamente. E o problema do Ipseng não é resolvido. Em nota, o Ipseng informou que há uma licitação em andamento e a previsão é de que a situação seja normalizada entre 90 e 120 dias, é o que a gente espera. E é outra situação que a gente vai continuar acompanhando daqui também. E aí, na sequência dos trabalhos aqui, primeiro com a Luciana Viana, que passa a apresentar o Brasil, gente, a partir de segunda-feira, e posteriormente ao apresentador que vai chegar, certamente essa situação do Ipseng será destaque aqui na nossa programação. Mas um recado para você, quando alguém fala em empréstimo consignado, você já pensa num monte de gente chata te ligando, várias financeiras que você nem sabe se são confiáveis. É assim ou não é? É claro que é. O PB consignado do Paranabanco é diferente. Vou explicar por quê. Com ele você faz empréstimo consignado com segurança, com ótimo atendimento e com as melhores taxas. Se você, por exemplo, é um aposentado ou pensionista do INSS, é um servidor público ou profissional das Forças Armadas e está precisando de uma grana extra para quitar suas dívidas e sair do vermelho, faça um empréstimo com quem tem 40 anos de experiência e é especialista em consignado. E você escolhe como quer contratar. Eu vou explicar quais são as formas. Você pode ir pessoalmente a uma loja, você pode ligar no 0800 721 6060, 0800 721 6060 ou contratar pela internet. Tudo fácil sem sair de casa. É só você acessar pbconsignado.com.br, pbconsignado.com.br. E aí nem precisa sair de casa para contratar e o dinheiro já cai na conta. Pbconsignado, pode contar comigo que isso é bom demais. Ligue agora 0800 721 6060 ou também no pbconsignado.com.br. São 4 horas mais 42, minutos 4 e 42. 12 pessoas foram presas após uma briga generalizada envolvendo integrantes de torcidas organizadas. A confusão aconteceu na tarde de ontem na via expressa de contagem no bairro Água Branca, nas proximidades da estação Eldorado. Toda vez, todo clássico tem uma confusão aí próximo à estação, às vezes até na estação. Para conter a confusão, a PM precisou utilizar balas de borracha. A maioria dos torcedores conseguiu fugir, mas 12 deles foram presos em flagrante, conduzidos para a delegacia e já devem ter sido liberados. Entre os presos estava um homem que tinha, inclusive, um mandado de prisão em aberto. Torcedor estava no estádio ou estava em casa, né? Quem está caçando confusão não é torcedor. E ponto final, e não é mesmo, e ponto final. Ainda sobre o clássico, o ônibus do Cruzeiro foi alvo de pedradas quando chegava ao estádio Independência. O time Celeste afirma que as pedras danificaram os vidros do veículo, que desta vez não quebraram. apesar do ato de vandalismo, ninguém se feriu. Um boletim de ocorrência foi registrado. Deixa eu ouvir o médico do Cruzeiro, o doutor Sérgio Campolina, que, aliás, é um tremendo de um gente fina, e é competente demais, mas é competente demais. Depois que esse homem chegou no Cruzeiro, raramente, raramente, os jogadores ficam, ó, girando dentro do DM, como ficavam anteriormente. Vamos ouvir o doutor Sérgio aí. Se tivesse vazado, viria-se na cabeça de dois jogadores. O que eles querem com isso? Qual é o produto final dessa história? Isso não pode continuar dessa maneira. Está muito errado isso. Está muito errado. Esse clima de ódio, isso é um jogo, um clássico. É um jogo importante, mas é um clássico, um jogo. Não, não é mais do que isso. Da outra vez, a garrafada machucou a minha mão. Eu tive que suspender a cirurgia no dia seguinte por estilhaço de vidro da minha mão. A coisa foi... Nós fizemos notificação, a coisa não rendeu. Isso não pode ficar dessa maneira. Isso não pode ficar dessa maneira. Essa cultura que está sendo criada não pode ficar assim. O que eles estão querendo com isso? Que alguém realmente machuque? Quase aconteceu agora. É uma coisa medieval, né? Pô, eu passo o ônibus do time, aí eu torço para o rival, aí eu vou lá, jogo pedra no ônibus. O que você acha que vai acontecer? Aí eu vou jogar uma pedra, meu time vai ganhar. Aí eu vou jogar uma pedra. Gente, para com isso. Sinceramente. Eu falei aqui no Donos da Bola e vou repetir aqui. Obviamente que não dá para saber se foram realmente torcedores do Atlético. Torcedores não. Bandidos que se passam por torcedores do Atlético ou não. independentemente de serem ou não. Isso não cola mais, né? Negócio bem demodê, né? E ainda tem gente que acha que se impressiona. Ah, vamos deixar os caras com medo. Aí só falta o cara achar que porque tacou pedra no ônibus, o Atlético, e se for alguém que simpatiza com o Atlético, ganhou por causa disso, né? Coisa idiota isso aí, viu? Olha aqui, pessoal. Viva cada vez melhor, sabendo que está preparado para todos os momentos imprevistos que possam surgir. Tudo isso com segurança, claro. A vida segue muito mais tranquila para aproveitar os bons momentos quando você se programa. Para você acompanhar aí a companhia da família, dos amigos e todos que a gente deseja que estejam ao nosso lado. Porque as malas nós queremos distância, né? Todas elas. Então, viva sem preocupações. Conte com o Bosque da Esperança, planos funerários. Eu brinquei um dia desses aqui com o CJ, que vai ser nosso colega também de Donos da Bola. Falei, pô, o CJ deu de presente para o sogro dele e para a sogra dele um plano. E não é que é verdade mesmo? Eu brinquei, foi e era verdade. Ele comprou um plano para o sogro, para a sogra, para o pai e para a mãe. Olha que interessante isso. E aí, como é que você vai? Ah, não, eu não gosto de falar disso, de tocar nesse assunto, gente. Mas é um fim que todos nós sabemos que teremos. Então, não dá para fugir disso. Confie no trabalho de uma equipe séria e competente que vai te oferecer todo o suporte quando necessário. Nesse mês, durante... Você terá, inclusive, durante todo mês, uma oportunidade de conhecer um novo conceito em plano funerário. O plano funerário mais completo do mercado, incluindo jazigo, opção de cremação. Então, escolha aí o que melhor vai atender a você e a sua família. Entre em contato com todo o profissionalismo, conforto, assistência 24 horas do Bosque da Esperança. Planos com 20% de desconto, só neste mês de agosto, hein? Entre em contato e conheça mais cada um dos planos oferecidos. Os planos completos com jazigo e cremação, ou acesse bosqueesperança.com.br. Está certo? Olha aqui, são 4 horas mais 47 minutos. Atenção. Duas famílias vivem em... Aliás, esquece, duas não, são duas mil. Vivem em condições precárias às margens de rodovias na Grande BH. A terceira região mais importante do país. A terceira região metropolitana, claro, entre as mais importantes do país. O problema se arrasta por décadas, mas agora pode estar perto do fim. É o que você confere agora aqui na tela da Band. Veja. O perigo está na porta de casa. Rodovia movimentada, com veículos passando em alta velocidade. São pelo menos mil imóveis irregulares apenas no trecho de 30 quilômetros da BR-381 entre Belo Horizonte e Caeté. Aqui dentro chega a tremer quando os carros passam lá fora. E um exemplo que se repete por aqui. As pessoas saem de casa e já ficam de frente para a BR. Trânsito intenso. E o medo constante de que algum carro possa atingir o imóvel. Esta casa foi destruída por um carro em alta velocidade. Ninguém ficou ferido. Mas situações como essa aumentam o medo por aqui. É muito medo, porque a gente deita e dorme, né? A gente nem consegue dormir direito. Flagrantes de risco de atropelamento se repetem o dia todo. Tem que atravessar sempre para... Vai para a escola, para trabalhar. Já vi criança morrer, idoso. Minha tia morreu aqui, atropelada. O que separa a rodovia dessa casa é essa parede de tijolo. Aqui moram seis pessoas, quatro delas crianças. A condição aqui é muito precária. E este aqui é um dos quartos da casa. Quando os carros passam aqui, fica fazendo mal barulho, eu não consigo dormir. Eu tenho medo de carro bater na minha casa e desmuro na tudo. Para a duplicação de quase 680 quilômetros das rodovias federais BR-381 e 262 entre Belo Horizonte e Espírito Santo, será preciso a retirada de duas mil famílias que moram irregularmente às margens das vias. A concessionária que vencer a licitação para administrar a obra e duplicar as rodovias terá que investir 600 milhões de reais em indenização e reassentamento das pessoas. Com a duplicação, evidentemente, a questão de segurança melhora porque você melhora o padrão da rodovia, de redução, ampliação dos raios de curvatura, alguma redução de rampas fortes e, evidentemente, da maior segurança. E a retirada das famílias do caminho da duplicação das rodovias é um desejo antigo de quem vive em áreas invadidas. Há 20 anos, Dona Maria vive às margens da BR-381. Já acabei de criar meus netos aqui, meus filhos aqui. Quem não gostar de ir para um lugar que tinha mais segurança? Está aí, né, te mostrando o sofrimento e as histórias de pessoas que moram próximas aí. Inclusive, aquela menina dizendo que já perdeu familiares e tal. O risco é muito grande. O Nicolas Berson e Grafício estava dizendo aqui imagina só a situação. Está dormindo tranquilamente. Quer dizer, dormir tranquilamente. Eu acredito que as pessoas não durmam. Mas está lá dormindo. Você acorda com um carro dentro da sua casa. Como aconteceu semana... No início da semana passada. Nós até trouxemos a matéria aqui. O carro invadiu uma dessas casas aí. Inclusive, matou uma senhora. É isso aí. Agora, tomara que a empresa que ganhar a licitação não faça como, por exemplo, a Nascentes da Gerais fez ali na 050. Ah, é, você vai falar disso de novo. E sorte que eu vou sair da apresentação do Brasil, gente. Se eu ficasse aqui mais 20 anos, eu falaria mais 20 anos. Que não façam como a Nascentes da Gerais fez na 050. Assina o contrato, não cumpre. Assina o TAC e está a passos de tartaruga. Porque sabe que a justiça desse país é banana. Por isso que não faz nada. Foi encontrado na manhã de hoje um casal que se perdeu no último sábado enquanto fazia uma trilha pela Serra Fina na cidade de Passa 4, no sul de Minas. Eles seguiam para o pico da Pedra da Mina. Tradicional, inclusive, ponto lá da região. Quarto mais alto do país. Segundo o Corpo de Bombeiros, as buscas começaram no domingo, quando a mulher conseguiu pedir socorro informando que não era possível encontrar nenhuma referência para a localização. Eles foram encaminhados para a Santa Casa de Itaiandu com desorientação. A assessoria do hospital informou que o casal foi liberado por volta das 4 da tarde de hoje. Agora há pouco, portanto, isso acontecendo. Você vai fazer uma trilha aí? É muito perigoso. Você tem que conhecer o local? Vai com alguém que conheça. Não, não inventa, porque quando você está ali no meio da mata, você não consegue ter referência. Se você não... E não vem com essa, não. Eu sou experimente. Se você não conhecer bem o local, não vá. Se for, leve os equipamentos necessários para que você seja encontrado posteriormente. Porque a gente quase que em todo trimestre nós temos um caso desses aí que a gente contou agora. Mais de 3 mil comprimidos de rebite foram apreendidos na noite do último sábado na cidade de Igarapé, na região metropolitana da capital. A apreensão foi realizada pela polícia militar. Na casa do suspeito, um homem de 33 anos alegou ser caminhoneiro e usuário do medicamento, que tem como efeito manter o estado de alerta. Nós estamos vendo, inclusive, aqui as imagens dessa prisão, dessa apreensão, aliás. Porra, mas ele falou que é usuário. Se ele usar 3 mil comprimidos de rebite, ele vai ficar acordado até 3 mil e 95. Tá louco? Obviamente que você não é usuário para consumir 3 mil comprimidos. Um amigo meu que tá... Pegaram ele com 50 Viagra em casa. Nossa senhora, hein, filho? Não há coração que aguente. E eu vou contar quem é, se ficar me olhando demais aqui, viu, piscuila? Bandidos explodiram o cofre em um posto de gasolina na madrugada desta segunda-feira, na BR-381, próximo à cidade de Governador Valadares, lá no Vale do Rio Doce. De acordo com a PM, dois suspeitos, que estavam em uma moto, utilizaram explosivos para efetuar o crime. Até o momento, não se sabe a quantia exata que foi roubada e mesmo que soubesse não iriam informar. Nenhum suspeito foi preso. Agora, o que me chamou a atenção nesse caso aí, foi que normalmente a gente noticia essas ocorrências no sul de Minas, por muito pouco na zona da Mata e no Triângulo. Nessa região de Valadares aí, não é de uma agência, mas normalmente acontece para essas bandas de cá. Eu não me lembro, por exemplo, nesse período aqui de Brasil, gente, de ter noticiado algo parecido nessa região aí de Valadares. E agora, voltaram para lá. Explodir é o poço. Acabar é com o poço. Arroubar o dinheiro vai explodir o poço todo. Gente, são quatro horas, cinco minutos. Mas já acabou o programa? Ué, mas hoje nem deu para sentir, passou rapidinho demais, tá louco. Vamos tomar um café ali então agora, no restaurante da Lúcia. Amanhã a gente volta às quatro, tá? Então, uma ótima semana a todos. Amanhã a gente volta às quatro da tarde. Antes, meio-dia e cinquenta, tem Brasil, gente e Minas aqui na tela da Band. E semana que vem, já vamos anunciar, semana que vem, a partir de meio-dia e cinquenta, cara nova nos donos, aliás, caras novas, caras novas no programa Os Donos da Bola. A partir de meio-dia e cinquenta, e aí com comentaristas. Eu vou contar quem é, eu não estou nem aí. Vão brigar comigo, mas eu não estou nem aí. Eles brigam comigo, mas eu não brigo com eles. A partir de segunda, na tela da Band, Cadu Doné, Vinícius Grisse, Léo Gomidi, Cristiano Junqueira, claro, comigo, meio-dia e cinquenta, sempre de segunda a sexta. E depois, aí vamos até uma e quarenta e cinco. Depois de uma e quarenta e cinco, prorrogação. Aí só conteúdo para a internet. Aí YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, mais quinze minutos. E depois, a gente vai ganhar mais uma meia hora, se Deus quiser. A gente é insaciável. Quatro e... Estamos que nem a titiolina. Quatro e cinquenta e seis. Vamos embora, meu povo. Boa semana. Até amanhã. Tchau.